E aí, fala galera do YouTube Liponara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje rapaz e hoje gangue, estou aqui novamente no GTA 5 Online, vamos dizendo Tornito, ah, só dá pra pegar os íris manos, tá ok, eu vou com meus íris tunado, porque as vezes acaba me arrependendo se eu for de outro super né, esse daqui vou deixar o joinha pessoal, esse meninão aqui ó, ah, calma lá, esse aqui deixa o joinha, deixa o likeão, deixa eu ver quem mais, deixa eu ver quem mais, ó o meninão aqui tá doido ó, tá igual eu aqui ó, longe de mim não vencer hoje, e galera o negócio é o seguinte, eu vi na miniatura do serviço que vai ser uma estrutura gigante, na verdade vai ser mais um parkour, eu não sei muito bem o que vai acontecer hoje, hoje vai ser uma corrida imprevisível, mas eu vi aí na miniatura que vai ter um rosto, tipo o rosto de um monstro tá ligado, alguma coisa assim, uma carinha gigante, é basicamente isso que eu tinha visto na miniatura, então vamos nessa pessoal, eu não sei, ninguém sabe o que vai rolar, mas mitada vai rolar, isso eu tenho certeza, então vamos nessa pessoal, naquele pique, quero ver todo mundo deixando muitos joinhas, aqui vai ser um loopingzão no túnel, nossa como que eu rodei sozinho velho, o louco mano, que mitada que foi essa, eu flipei sozinho gente, cê louco, na boa gente, quem não explodiu o joão, filhão, deixa eu passar isso, boa menino, boa meninão, tamo tchunto, tamo tchunto, tá maluco galera, olha mano, infelizmente acabei explodindo aqui, Manos, mandei um flipzão do nada dentro daquele túnel, top, é que é profissa papai, falei pra vocês que mitada ia rolar, porque eu sou lipão e eu mico demais, ou será que foi de propósito aquela flipada, porque a gente acabou de flipar aqui também gente, muito louco, será que vai rolar um flip de mototron também pessoal, nossa encaixou, perfeito, nossa quase galera, que eu encaixei tudo certinho, mano, melhor corrida de todas velho, a gente fez um flip, eu acho que dentro do túnel gente, era pra flipar automático mesmo, mas sei lá, se não foi automático, se foi automático ou não, foi bonito demais hein pessoal, vixe, foi muito bonito mano, gostei muito, ó, encaixei aqui, top, 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 Aê, se não for pra omitar, pô, a gente nem joga, vamos nessa clã, vamos que vamos, mototron, ou melhor, mototroll né, a partir de agora, mototron nunca mais vai ser a mesma, só vai ser mototroll pessoal, literalmente, Olha só, Karen Rebel, essa daqui é da época dos glitches do GTA pessoal, Karen Rebel, ô louco mano, olha que escorregador top, nossa mano, que fantástico gente, que fantástico mesmo, calma lá, controlou, a gente faz um slide, Com as latas que estão aqui do lado, tem um motor de barco, essa daqui é uma das únicas caminhonetes que a gente pode andar na água com ela, muito fixe, muito fixe, Eu logo pensei que ia ser um flip de, ô louco limusine, mas esse aqui ia ser um flip de moto, Ah, na trave mano, na trave pessoal, mas pô, vamos lá que vai dar certo, o pessoal tá aqui na sofrência, ninguém consegue passar, ó, tá na sofrência mesmo, Ah, quase, clã, foi assim ó, na trave mano, mitou, vai rolar, vai mitar, vai mitar, vai mitar, não mitou, Velho, eu tô achando que eu tenho que ir mais lento gente, eu tô indo mais pra cima porque eu tô indo muito rápido, Ó, sabia? Foi um pouquinho mais lento, é que eu sou muito pai de chumbo pessoal, eu quero toda vez ir muito, muito, muito rápido, e aí acaba acontecendo isso, Oxi, tá todo mundo resetando aqui gente, o que que tá acontecendo? Ah, acabei de ver ó, aqui é a parkour gente, a pé, Pô, tão easy pessoal, qual foi meu truta? Ô calma lá, tem um checkpoint aqui embaixo, é a impressão minha, Pega o checkpoint de pão, ah, mentira, clã, não dá pra usar o paraquedas, muito trollzinho isso aqui velho, muito trollzinho, Ah, dava pra ir voando gente, de boa dava pra ir voando, eu acho que dava pra ir voando, também não sei, Eu bato a cabeça, ó, e eu achei que o checkpoint tá ali embaixo mano, eu não sei se eu vou conseguir me sair tão bem assim, Deixa eu ver Ae, boa clã, ó, só na estratégia, nice demais, boa, já tô em quarto, que fantástico clã, olha isso, que top, Eu gosto muito desse túnel gente, pra mim esse aqui, vixi, agora deu ruim, deu ruim aqui na subida clã, Não deu muito certo não, mas pô, eu acho fantástico esse, esse túnel gente, Acelera, pô, acelera meu, deu uma travadinha ali de leve, consegui passar, olha só o rosto que eu falei pra vocês ó, Cara de mal, parece um bad boy mano, meu, parece um bad boy, boa, vamos voar, tô perdendo a altitude hein clã, Tô perdendo a altitude, sabia mano, cada vez ó, baixando mais e mais e mais, só falta a menina, Ah não, a menina não passou, cheguei em quarto mesmo, só estou chegando em quarto ultimamente né pessoal, É só quarto, 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 no alvo aqui, nas árvores ó, 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 yes, tamo junto gang, Galera, que sensacional, subida nesse túnel com a Mototron, a gente explodiu e, pô, a gente mandou uns flips muito bonitos gente, De Osiris e também ó, com a Hammer, nossa, na trave, é o Dudu ó, o Dudu não tá conseguindo passar, Pô Dudu, aqui é só reduzir um pouquinho, pegar menos velocidade que é, easy demais, só pegar menos velocidade que é fichinha, Mas bom gente, eu vou fazer aqui o repeteco pra vocês, beleza? Então fiquem ligados aqui no vídeo, deixem muitos joinhas pessoal, Porque ó, quem confia, quem acha que eu vou conseguir chegar na primeira posição no repeteco, explode o like, certo? Muitos likes, se inscrevam no canal também, cliquem no botãozinho vermelho aqui embaixo gente, no botãozinho Instraverse, Porque todo dia, eu posto 4 vídeos novos aqui no canal, tá rolando aqui série de Red Dead também, Red Dead Redemption 2, O novo jogo da Rockstar Games, tá sensacional e vocês aí não podem perder nadinha, então, se inscrevam no canal e vamos nessa gente, Repeteco, let's go! Pessoal, estou de volta gang, vamos nessa, acaba de começar o repeteco, olha, olha mano, Meninão aqui, meninão aqui pedindo like, ó, naquele pique, aí sim galera, ó, top demais, Pessoal, coloquei modo fantasma no repeteco, porque antes já tinha sido modo normal, modo contato, E agora vai ser modinho fantasma, porque eu quero tentar fazer os flips com mais facilidade, Principalmente esse primeiro flip, que antes eu mandei o flip, e nem sei se, tipo, a corrida leva a gente pro... Nossa, tem gente que caiu já, velho, que? Que? Eu não sei se a gente realmente tem que fazer o flip ou não, não, aqui não é flip não gente, Eu fiz antes na metada, ó, agora confirmou, agora confirmou pessoal, esse flip foi na metada, tio, Cê é louco, metei demais, velho, olha, ô louco, aí trolou, hein, aqui trolou, Aqui eu pensava que ia ser um flipão gente, igual eu mandei antes, mas na boa gente, Aquele primeiro flip que eu mandei antes foi bonito demais, vixi, Flipou, nice, quero fazer muitas corridas de flips, então mande corridas de flips pra mim pessoal, No meu twitter, ok, deixe lá o link, que eu estou sempre lendo, tudinho, Mototron, basicamente a gente fica aí uns 70% do tempo com a Mototron, Fazer com o escorregador, ó, escorrega, 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 ó, naquele pique, naquela velocidade, Estou muito rápido, clã, Ah, a gente faz, essa parte aqui também é fantástica, com a Karen Rebel, Karen Rebel, que saudade, Olha mano, olha mano, gente, eu quero muito fazer uma corrida dessas aqui novamente com a Karen Rebel, Mas tipo um escorregador gigante, é, descendo igual esse, pra gente ficar assim balançando mesmo de um escorregador para o outro, muito louco, De Motoka, Nossa, tem um meninão que explodiu no mapa, tio, Como assim? Quais as chances? Aí, pegou o checkpoint, Essa parte aqui, ó, É mais ou menos? Vamos ver se ele vai passar de first, Aqui antes, eu tenho certeza absoluta, Teve uma pessoa que passou de first, Só eu, chama, fi, Só que não, mano, a galera já tá mandando também, Mas antes eu acho que ninguém passou em uma tentativa, Agora o pessoal já tá ligado como que passa, Ah, essa parte aqui é tensa, gente, Até agora eu não entendi, Muito bem, Ah, qual que é desse serviço? Ah, sujou, galera, sujou, Aqui ninguém vai passar de first, Aqui tem um rosto, né, Gigante, Eu não sei qual que é, Olha, parece que a gente tem que ir batendo do lado, Tipo, parecido com um pinball, A gente vai, tipo, descendo, tá ligado? Ai, ai, Eu tenho que fazer a mesma tática de antes, E ali pela, Pela bordinha, Não deu, Sujou, 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 Ó, aqui, ó, Ah, tem que tá mais baixo, Manos, Galera, eu acho que não vai dar pra chegar na primeira posição, Essa parte aqui é a troll, hein, Vê, Cê é louco, ó, Vem, não passou em uma tentativa, Pá, É, tinha que ter feito isso aqui antes, Olha, Olha, velho, Olha, Mano, Pô, Tinha que ter mais sinalização nessa parte, Gente, Tinha que ter mais sinali, 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 Sinalização, Véi, Olha, Agora sim, hein, Agora eu gostei, Pô, Vou chegar em quarto de novo, Mano, Aí, Pô, Galera, Aí a quarta posição tá me perseguindo, Antes eu já tinha chegado em quarto, Agora é de novo, Mas na boa, Tempo, Aqui travou meio, Aqui também antes de uma travada, Mas na boa, Gente, Consegui um tempo bem menor do que antes, Olha isso, Quatro minutos, Se não me engano, Tempo recorde antes, Foi quatro minutos, Segundão, Limpão, Segundão, Não, Quase que eu cheguei em segundo, Velho, Aí não dá, Mano, Aí tá de traslagem, Vou chegar, Ah, Mentira, Que eu vou chegar em quarto mesmo, Pô, Velho, Minha moto perdeu a altitude, Velho, A rampa tinha que estar um pouco mais inclinada, E olha que eu entendo de rampa, Velho, Eu entendo, Aquela rampa ali, Tinha que estar um pouco mais inclinada, A gente perde a altitude, Perde velocidade, Estão vendo, Mas é de boa, Duas vezes em quarto, Tá bom demais da conta, Tamo junto gang, É nóis, Bom galera, Espero que vocês tenham gostado dessa corrida bem diferenciada hoje, Tô tentando trazer muitas corridas loucas aqui pra vocês, Então quem gostou, Deixa muitos likes, Se inscreva no meu canal também, Clica aqui embaixo no botãozinho vermelho, Beleza, Porque chegar duas vezes em quarto, Mano, Não é pra qualquer um não, Chegar duas vezes na mesma posição, Velho, Chama que é nóis, Então é isso pessoal, Se inscreva no canal também, Até o próximo vídeo, Uma abração aqui do Lipão, Até a próxima, E foi!